Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA CETEP, que apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2020. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rui, pode começar. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da ISA CETEP. Eu sou o Rui Chamas e apresentaremos hoje os nossos resultados do terceiro trimestre de 2020, que foram publicados na data de ontem, e faremos uma atualização dos principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos para a página número 3. Sacamos a forte geração de caixa da companhia no trimestre e no ano, 1,5 bilhões de reais, decorrente dos impactos da RTP, revisão tarifária periódica, do reajuste da RAP e da disciplina de custos que temos. Registramos também receita líquida de 821 milhões de reais, ebite do ajustado de 679 milhões de reais, com uma margem de 82%, e um lucro líquido regulatório de pouco mais de 400 milhões de reais. A companhia tem operado com forte disciplina de custos e despesas, que impactou positivamente para o resultado do trimestre e do ano. O PMSO foi de 139 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, 7% menor que o mesmo período do ano passado, e no acumulado do ano, a redução apresentada foi de 13%. A companhia tem investido em projetos de reforço e melhorias que visam garantir a qualidade do serviço de transição. No acumulado do ano, esses investimentos totalizaram 126 milhões, com um crescimento de 75% em relação aos primeiros nove meses de 2019. Para o crescimento sustentável, os esforços têm sido direcionados para alcançar de maneira contínua eficiência e rentabilidade. Com relação aos projetos do Greenfield, que arrematamos em leilões passados, o investimento da companhia foi de 794 milhões nos primeiros nove meses do ano. Um crescimento de 94% contra os primeiros nove meses do ano passado. Destacamos, neste pilar, a entrada e a operação comercial da cirurgiária Itaquerê, com eficiência de 40% em antecipação de 11 meses. Também, a Ietivagi está em fase de comissionamento e deve ser o próximo projeto a ser energizado ainda no último trimestre do ano. A forte geração de caixa permitiu avançar na estratégia de crescimento e também na distribuição de proventos. A companhia aprovou, em reunião de ontem, a distribuição de 344 milhões de dividendos, que serão pagos em 13 de novembro de 2020. A sustentabilidade permeia os negócios da companhia, uma vez contribuído diretamente na conexão de energia renovável aos grandes centros consumidores. Alinhado com a CEI, deixaram um legado positivo para além do nosso negócio. Foi criado o Programa Conexão Jaguar, com foco no combate às mudanças climáticas, apoio à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento local. Com muito orgulho, recebemos o reconhecimento deste programa pela revista Environmental Finance, como Best Corporate Offsetting Program, o que muito nos orgulha. Ainda no contexto de conservação e biodiversidade, apoiamos as atividades do Instituto Homem Pantaneiro, nosso parceiro no projeto Conexão Jaguar na Serra do Amolar, no controle do fogo que assolou o Pantanal Mato-Borocento. No âmbito social, exercitete de solidariedade com as questões mundiais e locais e ciente do importante papel das empresas no combate contra o Covid-19, reuniu esforços com seus colaboradores e doou cerca de R$ 5 milhões em aquisições de testes e na construção do Centro de Vacinas do Instituto Butantan. Nesse último evento, oficializamos a doação de R$ 3,2 milhões nesta semana. No pilar de governança, destaco a eleição dos novos diretores estatusários desta companhia, que completam o nosso quadro executivo. Gabriela Desirê assumiu a posição de diretora executiva de operações. Gilberto Wada, a posição de diretora executiva de estratégia e desenvolvimento de negócios. E Dario Esteban Urrego, como diretor executivo de projetos, vindo do nosso time colombiano. Passamos agora ao slide 4, por favor. A forte geração de caixa tem permitido a companhia avançar na estratégia de crescimento. No terceiro trimestre de 2020, os investimentos foram 103% superiores ao mesmo período de 2019, totalizando R$ 637 milhões. No acumulado do ano, os investimentos aumentaram 91% contra os primeiros nove meses do ano passado, totalizando R$ 920 milhões. Nos projetos de reforço e melhoria que acabo de comentar, investimos R$ 126 milhões nos nove meses de 2020, mesmo com atraso em projetos em decorrência da pandemia. No ano de 2020, devemos atingir R$ 200 milhões de investimentos nesse tipo de projeto. Temos potencial para dobrar o patamar de investimentos em reforço e melhoria, e entregaremos uma evolução gradual. A companhia já possui autorização para mais de R$ 1 bilhão de investimentos que serão executados nos próximos anos. A projeção divulgada no plano decenal de energia da EPE estimula a necessidade importante de investimentos para todo o sistema brasileiro em reforço e melhorias de R$ 74 bilhões, o que indica o potencial desse tipo de investimento nos próximos 10 anos para o sistema e, por consequência, para a exerce técnica. Nos projetos Greenfield, investimos R$ 794 milhões nos primeiros nove meses de 2020. A expectativa é de encerrar o ano com investimentos superiores a R$ 1 bilhão. Já concluímos dois projetos com eficiência de cápitas de 45%, com antecipação média de 15 meses. Itapura-Bauru, no terceiro trimestre de 2019, Itaquerê, no terceiro trimestre de 2020. A EIC-Bagir, que está em fase de comissionamento e deve entrar em operação ainda no último trimestre do ano, completará como terceiro projeto. A companhia prevê energização de um outro projeto, além de Cibagir, até o final do ano. A projeção do PDE para investimentos em projetos Greenfield é de R$ 30 bilhões para os próximos 10 anos. O leilão previsto agora, para dezembro de 2020, tem R$ 7 bilhões de investimentos com 11 lotes em nove estados, que vão adicionar mais de 2 mil quilômetros de linha de transmissão e mais de 6 mil megavoltzampéres em capacidade de transformação. Esse leilão tem características diferentes anteriores, que valem apenas ser comentadas. Uma não será permitida a troca de controle antes da legislação do projeto. O outro, a data de necessidade, não para todos os projetos, será premiada na antecipação. Algumas delas estão mais próximas do prazo limite de construção, que reduz nesses projetos oportunidades de antecipação e energização. E o fechamento da curva de juros pode afastar, eventualmente, investidores financeiros que buscam o ganho na compressão de taxas. Passamos agora ao slide número 5. Nesse slide, apresentamos detalhes do nosso projeto Itaquerê recém-energizado. O empreendimento consiste na instalação de três equipamentos na subestação Araraquara 2, que fortalece o sistema inteligrado nacional, trazendo robustez à infraestrutura e uma melhor condição de controle da tensão e da estabilidade. Assim, contribui com a harmonização das energias renováveis e intermitentes no sistema nacional. Uma foto de um dos equipamentos pode ser vista nesse slide. São três equipamentos semelhantes a esses, chamados compensadores síncronos. A RAP para o ciclo 2021 será de R$ 52 milhões, a margem 20 desesperada de 95%. Em relação ao financiamento, nós já captamos 74% do valor investido no balanço da ExoCETEP, por meio de bebê em três verdes, com um custo bastante competitivo, IPCA mais 3,5 e IPCA mais 4,7 ao ano. Temos oportunidade de enquadrar o projeto em emissões futuras, aumentando ainda assim, ainda mais, a alavancagem desse projeto. Passo agora ao slide número 6, onde farei a atualização dos demais projetos Greenfield em construção. Nesse slide, é possível verificar o status da obtenção da licença de instalação, do avanço fundiário e do projeto, em cada um dos projetos em nosso pipeline, que consideram todas as atividades até a energização do empreendimento. Mesmo com o impacto da pandemia, estamos cumprindo o cronograma e o orçamento previsto. Já anunciamos a energização de Itaquerê, no terceiro trimestre, TibaGin, como eu mencionei há pouco, em fase de comissionamento, e a expectativa é a entrada ainda esse ano de EgoAPI, que deverá ser o terceiro projeto realizado no ano. Agora, passo a palavra para o Alessandro, que vai trazer a vocês detalhes dos nossos resultados financeiros. Alessandro, por favor. Obrigado, Rui, e bom dia a todos. O slide 7 apresenta um resumo dos impactos da revisão tarifária, do contrato renovado e da atualização da RBSC no retorno da companhia. Importante lembrar que os olhos registrados no segundo trimestre de 2020 foram apurados com base em informações preliminares divulgadas pela NEO, sendo revisados de forma definitiva, tendo os ajustes registrados, então, no terceiro trimestre de 2020. Podemos dividir o impacto final da revisão tarifária em três itens. No primeiro item, a inclusão da remuneração do comprante financeiro da RBSC pelo CAE, no ciclo da RAPI, a partir de 2020. No resultado regulatório, o valor não recebido nos últimos três anos foi atuariado pela inflação, no montante de R$ 943 milhões e será pago por meio de parceria de ajuste de 2020 a 2023. No IFRS, o impacto de R$ 84 milhões em função da atualização do valor pela inflação de 2017 a 2020. No segundo item, a definição do UOC regulatório em 7,71% versus 6,64% e a definição da base de remuneração regulatória com o novo banco de preços impactou o resultado regulatório em R$ 106 milhões. Além do impacto da UOC e da BRR, o resultado financeiro, o resultado em FRS foi impactado pelo alongamento do fluxo do recebimento do componente econômico da RBSC, que ainda está previsto para acontecer em oito anos e foi atualizado de acordo com a vida útil do ativo até o final da concessão. No terceiro item, a receita de OIE terá redução escalonada nos próximos cinco anos do ciclo de 17%. Destacamos que a CETEP foi a empresa referência no modelo da ANEL e teve pênis pela eficiência de 34%. Registramos um impacto negativo de R$ 84 milhões no resultado regulatório no IFRS, referente ao ajuste retroativo desde 2018, quando deveria ter ocorrido a RTP. Dessa forma, o impacto consolidado na contabilidade em FRS foi de R$ 1 a R$ 2 bilhão e no resultado regulatório foi de R$ 969 milhões. Essa geração de caixa permitirá a execução da estratégia de crescimento com geração de valor sustentável e a distribuição de proventos de acordo com a prática anunciada pela companhia. Avançando para o ISAID 8, reforço os destaques operacionais e financeiros. Foi mais um trimestre de excelência operacional com queda no indicador de energia não suprida e baixa PV. Com isso, registramos receita líquida regulatória de R$ 821 milhões no trimestre, aumento de 25% com relação ao mesmo período anterior e um aumento de mais ou menos 50% no acumulado do ano. O lucro líquido regulatório foi de R$ 401 milhões no trimestre e de R$ 1,6 bilhão no acumulado do ano. Nesse número acumulado, tivemos um aumento de 86% frente ao mesmo período do ano anterior. Destacamos também o foco da disciplina de curva de despesas. O PNCO apresentou queda de 7% no trimestre e redução de 13% no acumulado do ano. A companhia deve seguir apresentando o patamar de PNCO de aproximadamente R$ 140 milhões por trimestre. A margem EBITDA ajustada no trimestre foi de 82% versus 77% no mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, a margem EBITDA ajustada passou de 79% nos nove primeiros meses de 2019 para 88% nos nove primeiros meses de 2020. A dívida brusa da companhia totalizou R$ 3,3 bilhões no fechamento de setembro com caixa de R$ 1 bilhão e a alavancagem de 0,9 vezes dívida líquida ajustada. No slide 9, destacamos o retorno para a sua nita. A companhia já deliberou R$ 594 milhões em proventos, JCP e dividendos, que são imputados os dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020. Nosso planejamento prevê ainda mais um anúncio de proventos em dezembro com pagamento em 2021. É importante destacar que mesmo em um ano conturbado, a flora de ação de caixa tem permitido incrementos dos investimentos e distribuição significativa de proventos, mantendo a alavancagem em patamares inferiores a uma vez dívida liquidificada. Essa solidez financeira foi confirmada pela manutenção do rating AAA pela FIT em agosto. Para 2020, a ETCP pretende cumprir a prática anunciada de distribuição de proventos de pelo menos 75% do lucro líquido regulatório sem impactar a estratégia de crescimento da companhia. Retorno agora a palavra ao Rui para nossas considerações finais. Obrigado, Alessandro. Para concluir, eu sintetizo nesse slide número 10 os pilares da nossa estratégia que foram apresentados ao longo da nossa apresentação. Uma base muito forte de excelência e eficiência operacional, buscando sempre a competitividade em todas as atividades da companhia. Uma gestão muito forte dos ativos existentes, seja na manutenção corrente, seja no aumento importante dos investimentos em reforço e melhoria, que nos trazem confiabilidade e redução de futuros gastos de manutenção, servindo de base a crescimento de projetos Greenfield, que vêm sendo executados e serão buscados desde que representem crescimentos com valor agregado e potenciais projetos de M&A, além da exploração de novos negócios e, em especial, o negócio de aproveitamento do banco de termos da companhia através de negócios imobiliários, que está em fase de estruturação. Encerro aqui a apresentação dos resultados trimestrais da IGC-TEP. Finalizo minha fala, retorno a palavra à operadora para que ela possa conduzir a sessão de perguntas e respostas, agradecendo a todos vocês pela atenção nessa sessão. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos perguntas. Obrigado. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Por favor, Marcelo, pode proceder. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é em relação ao leilão de dezembro. Se vocês acham que essa mudança de regra é de não poder mais flipar projetos, entrar em operação, isso vai reduzir a competição. Essa é a primeira pergunta. E se puderem mais detalhes do interesse que vocês têm nesse leilão, se já tem lotes específicos que vocês estão olhando. E aí a última pergunta seria em relação à JCP. Vocês declararam um pouco de JCP, mas tem espaço de pagar muito mais. Eu queria entender se a ideia na declaração do dividendo em dezembro é de pagar o máximo possível de JCP atingir naquele limite que você pode fiscalmente. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Eu vou sugerir primeiro que o Alessandro responda a última parte da sua pergunta e depois eu aborde os aspectos do leilão que você levantou. Alessandro, por favor. Obrigado, Rui. Marcelo. Então, a estratégia que você comentou mesmo, a gente está, na medida que a gente evolui os resultados, a gente está fazendo os cálculos de qual é o limite de JCP possível para ser declarado em 2020. Então, a gente deve fazer isso até a última declaração, em dezembro, para ter o benefício desse tipo de modalidade de pagamento de proventos. que vão ser pagos e declarados em dezembro e pagos aí no começo de 2021. A restratagem. Obrigado, Marcelo. Eu vou dizer essa parte do JCP, só para ter uma ideia de valor. O valor do JCP que vocês poderiam pagar seria alguma coisa talvez próximo de uns 600 milhões de reais. esse seria o máximo mais ou menos que vocês podem pagar? A gente tem que fazer a conta com base na base de no PL com a TJLP. Então, a gente vai avaliar isso até o final do ano. O volume com certeza é significativo. Uma parte da gente já fez no começo do ano. a gente fez 100 milhões de reais em JCP no começo do ano. Então, agora nós vamos avaliar o volume restante e fazer o pagamento do final do ano. comentando a sua pergunta do leilão, cada leilão é uma história diferente. Esse leilão tem algumas características bastante particulares. Uma é essa que você falou que afasta com certeza investidores financeiros que estavam buscando trazer um projeto, eliminar o primeiro risco dele e depois flipar. Então, a gente tira um tipo de ator. É possível que a curva de juros um pouco mais achatada também retire o potencial de investidores financeiros que estavam imaginando aproveitar da compressão de taxa. E temos também alguns projetos que não têm uma data de necessidade urgente. Então, você deixa de ter em alguns dos projetos a vantagem de poder antecipar e com isso ter uma rápida. Então, isso cria uma dinâmica própria, mas eu não acredito que os investidores estratégicos estarão ausentes. Então, o leilão é sempre um processo competitivo, intenso, interessante, que faz com que cada uma das empresas dê o seu melhor. E o KSSTEP está fazendo exatamente isso. Nós estamos estudando alguns lotes. Lotes nos quais a gente percebe sinergia, percebe que nós podemos ter uma posição competitiva e fazer um trabalho diligente de conhecimento e estudos avançados desses lotes. Esse é um processo que começou desde o início do ano. Já em fevereiro, março, nós conhecemos alguns projetos que deveriam estar no primeiro leilão previsto, que era para ter em julho, e alguns que deveriam vir na sequência. Estamos fazendo isso. Estamos nos preparando para participar, como sempre, buscando vantagens competitivas e conhecimento profundo para que a gente participe buscando lotes que nos tragam crescimento sustentável e rentável. não sei se isso responde a sua pergunta. Não, está ótimo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, então. A nossa próxima pergunta vem da Webcast e é de Jean Milanes Melo. Ele pergunta Gostaria de saber se será cumprido ainda nesse exercício de 2020 a prática de distribuição de 75% do lucro líquido regulatório, já que até o momento só foram distribuídos 37%. Obrigado. Bom, Jean, Alessandro, a companhia tem o objetivo de fazer essa prática sim, então o objetivo é declarar esse volume de proventos a serem pagos e potencial liquidação em janeiro. Então, a prática de distribuir 75% do resultado regulatório, sim. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta também vem da Webcast, é de Gustavo Costa, que pergunta como o cronograma das obras foram impactados devido à pandemia? A segunda pergunta... Ah, não, é isso, desculpe. Bom, Gustavo, fui falando, obrigado pela tua pergunta. Nós tivemos pequenos atrasos nas obras, hoje todas as obras seguem seu ritmo normal, nós não prevemos em nenhum dos nossos projetos qualquer atraso que prejudique tanto o nosso caso de negócio quanto as datas anel, a companhia segue avançando. Acabamos de anunciar a energização do projeto Itaquerê, que foi mostrado na apresentação, estamos agora na fase de comissionamento do processo do projeto Tibagi, que a gente espera energizar nas próximas semanas, e ainda no quarto trimestre temos mais um projeto chamado AguaPi, que apareceu no slide mostrado hoje, que está em fase avançada e esperamos energizar dentro do quarto trimestre. A nossa próxima pergunta vem também da Webcache e é de Haroldo Souza Filho. Ele pergunta, vocês têm ideia do valor que irão disponibilizar para participar do leilão de transmissão que acontecerá no final do ano? não temos essa informação disponível em público ainda, o que estamos fazendo hoje, como dizia há pouco, é um estudo aprofundado de alguns lotes onde a gente acredita que a companhia tenha sinergias ou vantagens competitivas para que ela possa apresentar propostas no leilão. Nós não temos um objetivo de investir uma quantidade de recursos, nós temos o objetivo de conquistar lotes que tragam crescimento rentável e sustentável para a companhia. Haroldo continua a pergunta com teremos mais anúncio de dividendos em dezembro como acontece em anos passados? Bom, Haroldo, assim como eu respondi na pergunta anterior, sim, a ideia é termos, o planejamento é termos mais um anúncio de dividendos em dezembro a serem pagos em janeiro de 2021. A nossa próxima pergunta vem também do webcast de Ericko Salute. Ele pergunta os leilões vencidos pela companhia nos últimos dois anos somam um deságio médio de 68%. Como a companhia pretende manter o alto ROE dos últimos anos nos próximos leilões? Obrigado, Salute, pela pergunta. O que nós fazemos é um trabalho, primeiro, de conhecimento muito do lote, buscando as vantagens competitivas no projeto, o fato da companhia ter um portfólio de investimentos Greenfield de 5 bilhões, um backlog de 1 bilhão em reforçabilia, nos dá condições de sermos aliados dos grandes fornecedores de equipamentos, de equipamentos, o que também nos traz alguma vantagem, e considerando isso, considerando também o cronograma previsto da obra, levar para o leilão uma oferta que nos traga bons retornos. Esse é o trabalho que a gente fez no passado, entregamos dois projetos, um em 2019, hoje em 2020, que tem dados que são públicos, um deles anunciados hoje, e essa é a nossa busca. Seguiremos trabalhando com diligência, com disciplina, buscando projetos rentáveis que nos permitam seguir um projeto de crescimento. A nossa próxima pergunta vem também da webcast, é de Itrius CC Neto, do Valor Cíclico. Ele pergunta, vocês avaliam que a mudança de regras no próximo leilão deva reduzir o interesse das empresas de engenharia e de fundos de investimentos no certame? A mudança da regra deverá gerar uma mudança de comportamento. É possível que algumas empresas se desinteressem, é possível que outras empresas se adapteem. Mas eu queria deixar claro que o mais importante para a ZFTEP é o que ela faz dentro dos seus projetos. o leilão tem um aspecto competitivo interessante, mas para nós a vitória é conseguir desenvolver, preparar, planejar um projeto rentável e levar a nossa melhor oferta no leilão buscando satisfazer o interesse dos nossos acionistas. O comportamento dos outros atores é interessante de ser observado, mas não muda de forma nenhuma a nossa busca por rentabilidade e por eficiência. A nossa próxima pergunta vem de Lilian, que também da Webcash do HSBC. Bom dia, podem falar sobre oportunidades de M&A, apetite para aquisição de Brownfields? Obrigado. Obrigado, Liliane. Eu gostaria que a nossa diretora Silvia Wada respondesse essa pergunta. Silvia, você consegue responder, por favor? Sim, obrigada, Rui. Bom, nós estamos sempre atentos a oportunidades que reúnam condições técnicas, econômicas adequadas ao perfil do grupo, e aí eu ressalto que sejam elas Brownfield ou Greenfield. A gente procura principalmente aquelas oportunidades que apresentem potencial de sinergia relevante com os nossos ativos existentes, porque assim a gente consegue ter uma vantagem competitiva nesses processos de venda. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o processo de avaliação desses ativos inclui uma diligência bastante abrangente de todos os aspectos operacionais, financeiros, jurídicos, entre outros, para garantir uma relação de risco-retorno adequada nas condições do investimento. e aí não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rui chamas para as considerações finais. por favor, senhor Rui pode prosseguir. Gostaria de agradecer a todos pelo interesse nos resultados da companhia, na nossa estratégia de crescimento, nos projetos que temos entregue, no desempenho financeiro da IZC-TEP. Nossa equipe de RI continua à disposição de vocês caso vocês tenham perguntas adicionais e espero encontrá-los em breve em outros eventos de apresentação de resultados da companhia. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. A teleconferência da IZC-TEP está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado.